Enquanto a geometria fractal é frequente e usada em alta tecnologia, suas figuras são surpreendentemente comuns em desenhos africanos tradicionais. Olha só, isso aqui são fractais. Vocês estão reconhecendo? Talvez até algum de vocês tenha um fractal na cabeça aí agora. Isso não é lindo? Eu amo isso. A folha é um fractal. A geometria fractal está em todos os lugares, até em linhas desenhadas na areia. É o ciclo da vida, o ciclo da vida é fractal. Você vê fractais nas plantas e flores. Dentro do pulmão humano tem fractais. Olha as linhas sobre linha, saindo da linha, de todas as linhas. Isso são fractais.